Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Samuel, eu queria falar um pouquinho sobre indústria no Brasil. Eu acho que lá atrás existia uma percepção muito grande de que a única forma do Brasil crescer seria fazer a indústria crescer. E eu não estou dizendo tão atrás assim, porque eu acho que ainda hoje esse argumento existe um pouco. O pessoal que fala um pouco de desindustrialização e muitas vezes eles estão falando, olha, a indústria está perdendo a participação no PIB. Só que ao mesmo tempo, alguns professores, como o Jorge Arbaix, eles mostram, poxa, isso está acontecendo em todos os lugares. Estados Unidos passa por isso, vários países passam por isso. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre como você vê o papel da indústria hoje no desenvolvimento do Brasil. Você acha que essa perspectiva mais antiga, assim, no sentido de ser asfurtado, talvez, ela ainda existe hoje? Ela ainda existe, né? Você falou tudo, né? Essa é bem a cabeça do furtado. Se você pega os capítulos finais do Formação Econômica do Brasil, é dito isso lá. O furtado terminou de escrever o Formação em 59 e o Brasil estava no auge do governo JK, tinha um certo otimismo. E o furtado enxergava lá em 59 que a estrutura produtiva do Brasil estava se modernizando. E ele tem razão. Quer dizer, mais 10 anos, mais 15 anos, depois do segundo PND, se você pegar a matriz de insumo produto brasileira, ela é a matriz de insumo produto de um país rico. E, no entanto, nós não éramos ricos. Mas, então, o Celso Furtado anteviu isso nos capítulos finais do Formação Econômica, quase dizendo que o Brasil está pronto para ficar rico, porque a gente está passando dos maiores obstáculos, inclusive, tendo feito os maiores investimentos, a pressão inflacionária permanente, que foi até meio funcional, passou. Dá para a gente ter um equilíbrio agora com a inflação baixa. e a gente industrializou e vamos ficar ricos.